Boa menina, menina, mulher Toda cidade radia, magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade milha Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade milha Seja filho de neném de ofestador Um incontíssimo marcador Se represente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de dor E toda cidade é dojo A força que mora na água Não faz distinção de dor E toda cidade é dojo É dojo Ai, ai, ai É dojo Acha aí, ô É dojo Ai, ai, ai Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Sai, ai, ai, ai É dojo É dojo É dojo Quando saiu Ai, sai, ai, ai É dojo É dojo É dojo É dojo Quando saiu É dojo É dojo É dojo É dojo É dojo É dojo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Sai, ai, 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 ai Eu me mando a gargulei Quando saiu Sai, ai, ai, ai Eu me mando a gargulei Quando saiu É dojo Eu me mando a virginatelar Eu mando a gargulei É dojo 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 Obrigada.